A UFRJ encaminhou nossa sexta-feira ao Ministério Público do Rio de Janeiro recomendação para a adoção de lockdown em todo o estado. Lockdown é uma palavra da língua inglesa que pode ser traduzida como isolamento total. É a medida mais restritiva e radical adotada pelos governos para tentar frear o avanço do novo coronavírus. Ela prevê o bloqueio de estradas e a necessidade de autorização para a circulação nas ruas. O grupo de trabalho multidisciplinar para o enfrentamento da Covid-19 da universidade avaliou, entre outros critérios, os registros de ocupação das UTIs nos hospitais públicos do estado, as projeções do avanço da doença aqui, a taxa de crescimento superior à média nacional e a insuficiência das medidas adotadas pelo governo federal. No documento, a UFRJ destaca que para que o lockdown funcione são necessárias políticas que garantam o acesso das comunidades mais vulneráveis a alimentos e produtos de higiene pessoal, além de serviços básicos, como água, acesso à energia elétrica e gás. Nas redes sociais, o governador Wilson Witzel declarou que desde o dia 13 de março o estado vem tomando medidas de isolamento social e restrição da circulação, que segundo ele são muito parecidas com o conceito de lockdown, e que o momento, o cenário atual demanda aumento da fiscalização. Arremelo, de casa, para o TJFRJ.